Ok, fellas. Continuando então aqui um pouco ao processo de revisão e reparos no amplificador Tube Amps Asset Dual Channel Reverb de 100 watts do nosso colega Henrique. Que ponto que estamos até agora? Bom, como tinha passado por muitas mãos, muitos técnicos, eu obtenho uma abordagem que normalmente não é, do ponto de vista financeiro, o ideal a gente abordar, que é realmente desmontar tudo e revisar completamente tudo. Dá um trabalhão, muitas vezes isso não é previsto no orçamento, mas mesmo assim, em alguns casos, vale a pena se dedicar a isso para tentar trazer novamente o produto como foi projetado, mantendo as características dele. Entrei em contato com o fabricante, melhor dizendo, Tentei entrar em contato com o fabricante para tentar conseguir os diagramas, né? Infelizmente, não obtive respostas e me restou levantar o diagrama, redesenhar todo o circuito do amplificador. Isso também come um bom tempo do trabalho por aqui. De outra maneira, fica bem difícil você ter certeza do que você está fazendo, sem ter o circuito do amplificador que você está trabalhando. Então, optei em gastar alguns tempos aí para realmente fazer uma desmontagem, uma inspeção minuciosa em todo o equipamento e levantar o diagrama dele, ok? Bom, o que foi feito então até agora? Toda a parte da fonte foi revisada. Os resistores de equalização de tensão nos capacitores estavam com os valores alterados. Normalmente, quando você coloca dois capacitores em série, em paralelo a cada capacitor, você coloca um resistor. Normalmente, 100K a 200K, mais ou menos. Para balancear a tensão, é igual entre os dois capacitores, ok? Todos estavam alterados, troquei todos. Refixo a parte do circuito aqui da fonte, que alimenta o relé de comutação dos canais. Todas as trilhas foram refeitas, porque estavam levantadas, as trilhas estavam estourando desse equipamento. Então, teve que refazer algumas trilhas aqui, tá? Algumas foram reconstruídas aqui com fio de cobre sólido, outras eu reforcei o próprio fio de cobre com solda. Nesses pontos de cá, a trilha já tinha sido levantada, eu tenho que eliminar e refazer isso, ok? No estágio das quatro válvulas de saída, ok? Dos dois lados, como eu tinha comentado no vídeo anterior, eu tenho que realmente alterar e redefinir alguns pontos das trilhas aqui, ou com solda, ou com fios, porque tinha pontos do circuito original, que a própria trilha estava falhando. O cobre não estava sólido aqui. Esses pontos ainda vou continuar a manutenção, tá? Porque tem pontos abertos aqui nos catodos das válvulas. Vou fazer uma outra forma do projeto original. Vou tentar trazer a forma original do projeto, ok? Tinha sido feita uma alteração para chavear, para você deixar duas válvulas ligadas, em vez das quatro. Eu, particularmente, tenho algumas ressalvas quanto a essa técnica de redução de potência, ok? A Mesa Bug usa, alguns outros fabricantes também usam, mas eu acho que o circuito original desse amplificador não está compatível a esse tipo de modificação. Então, eu prefiro manter ele no original. Bom, do lado de cá, a parte do pré também está sendo, grande parte foi feita e ainda tem que continuar a refazer a ligação das trilhas, né? Como eu comentei, muitas trilhas arrebentadas aqui. Essa parte do regulador de tensão para retificar a tensão do pré foi completamente corroído. Isso aqui não tem nem como recuperar. Vou tentar uma outra abordagem por aqui, ok? E o trabalho na placa acabou sendo, de certa forma, bom, porque ao mesmo tempo que eu ia revisando as trilhas, eu ia levantando o diagrama, ok? Do lado de cada placa, tinham vários LEDs queimados no circuito, na matriz comutadora entre os dois canais, ok? Normalmente, esse circuito aqui, ele é composto de um LED e um LDR, ok? Do lado de cá, você tem um LED. Do lado de cá, você tem um LDR. Quando o LED está aceso, a resistência do LDR é reduzida. Quando o LED está apagado, a resistência do LDR é aumentada, é alta. Então, isso aqui funciona como uma chave de áudio. Se tem luz aqui, está fechado esse contato. Se não tem luz, esse contato está aberto. Depende da combinação que você faz, vai ser comuta entre os dois canais do amplificador. O canal clean e o canal com drive, com o efeito de crunch, tem um certo drive aí. Ele é muito semelhante ao circuito do Marshall JCM 900, ok? Usa aqui, com a distorção dele, o clipping dele, utiliza uma ponte retificadora e um diodo e um trimpote para se controlar a amplitude dele para a segunda válvula, que é a primeira válvula, segunda válvula, terceira válvula e quarta válvula inversora. Primeira válvula e segunda válvula correspondem a pré-controle de equalização e saída. A terceira válvula, primeira e segunda, a terceira válvula, ela é responsável pelo efeito de reverberação e também a mistura do sinal descend e return que é dado nesses dois pinos. A quarta válvula é apenas uma inversora convencional que manda o sinal invertido através desses dois capacitores por esse jumper original na placa para ou duas válvulas ou quatro válvulas. No caso, eu vou fazer com que ele mande para as quatro válvulas. No circuito original, ele manda para as quatro. O que é feito aqui é desligar os catodos para poder comutar entre duas válvulas ou quatro válvulas. Quando eu estava olhando esse circuito original, eu mandei umas fotos para um grupo que eu participo e um grande colega meu, colega nosso, na verdade, o Augusto Pedroni, ele deu uma dica. Ele falou, olha, isso aí possivelmente é para comutar a potência do amplificador, trabalhar com quatro válvulas ou duas válvulas. Ele estava correto, perfeito, muito obrigado, viu, Augusto? Era isso mesmo. Isso aí é... Originalmente, eu tinha feito uma adaptação com uma chave aqui que, num primeiro momento, eu pensava que era uma chave de ground, de associar o capacitor à fase ou ao neutro da energia, mas não. No painel estava escrito isso, mas o circuito eletrônico não fazia mais isso, não. Ok, então a placa foi revisada, está nesse ponto. Todos os... A parte interna do chassi também comecei a revisar essa região de alta tensão aqui, que estava bem ruim, bem perigoso, por sinal. Os pontos de solda, como eu tinha comentado também no vídeo anterior, os pontos de solda não foram feitos utilizando um ferro de soldar de alta temperatura. Então, praticamente soltou das arruelas aqui, só puxando com a mão, né? Estava terrível o sistema de grounding desse amplificador, né? Bom, o que mais? Os transformadores de energia, de força e de áudio estão excelentes, estão perfeitos. São transformadores muito bons, por sinal. Deixa eu virar aqui o chassi para vocês verem. Olha, esses dois transformadores aqui, de excelente qualidade. Esse aqui é o de força, esse aqui é o de áudio. Muito bons, por sinal, tá? O que temos até agora, então, foi toda... Foi feita a revisão. Está sendo feita, né? A revisão em toda a placa, desde o pré, passando pelo circuito de equalização, ao circuito de reverberação e send return, inversora e a estágio de saída e fonte. Isso aqui já está sendo feita a manutenção. E tem as placas individuais, né? Temos aqui a placa do send return. Num primeiro momento, eu pensei que era uma placa ativa. Só que, infelizmente, os componentes que fazem um send return ser ativo, no caso, um amplificador operacional aqui, mais alguns circuitos, não veio. Então, é um send return passivo, ok? Que utiliza-se partes da válvula V3, aqui, para produzir o efeito de send return. Realmente, não é um circuito ativo. Tem um regulador aqui com um relé. Eu ainda não descobri qual que é a função desse regulador e relé. Mas eu intuo, numa primeira olhada aqui, numa olhada diagonal, eu intuo que não serve para absolutamente nada. Nem esse relé e nem esse regulador, nessa placa de send return, sem os componentes ativos dele, ok? Bom, a segunda, a terceira placa, na verdade, corresponde ao grave, médio, agudo e volume do canal Klin. Foi colocado aqui um par de resistores em série na tentativa de compensar a baixa resposta de agudos desse amplificador. Porém, pelo valor, eu estava observando aqui, pelo valor que acabou resultando na associação de dois capacitores de 470 picofarads em série. Isso desceu para aproximadamente 235 picofarads. Então, a atuação de agudo está acima da nossa audição. Está muito alto. Portanto, eu tenho que revisar também esse equalizador, os valores dos componentes que foram colocados aqui. Notem, possivelmente não foi pelo fabricante. Foram alterações feitas posterior ao que o fabricante entregou, ok? Não é comum nenhum projetista que desenvolve um produto tão bom errar de uma forma tão primária ao utilizar capacitores que vão ajustar os níveis de agudo acima da tua audição, ok? Acima de 20 kHz, ninguém mais ouve. E aqui, analisando esse circuito, a resposta de agudos está acima do nosso limite de audição, por isso que não se tinha a sensação de que ele funcionava. Infelizmente, tudo isso aqui foi borrifado com WD. Eu tive que lavar com álcool isopropílico e voltar aqui ao máximo possível. As placas agora estão limpas e prontas para começar a manutenção, tá? Parte da fiação original com tecido aqui eu consegui manter. Vamos ver se eu mantenho isso, tá? Só que ainda não decidi se eu vou manter isso aqui, porque o fio está meio quebradiço. O material está meio quebradiço e, como eu estou refazendo o rebuild dele, eu não posso dar garantia num material que eu não tenho certeza de que vai durar, ok? Então, eu prefiro utilizar fios convencionais de boa qualidade anti-chama, que vai ter uma durabilidade muito boa. Não vai ser um fio de pano aqui que vai trazer isso aqui como uma aparência de um equipamento vintage. Então, ele é legal o uso de fio de pano em equipamentos vintage para manter a aparência vintage. Mas, no caso, uma placa de circuito impressa com ou sem fio de pano perde um pouco o propósito, ok? A próxima placa, que também está sendo revista, é a placa, é essa aqui, ó. Que corresponde ao equalizador do estágio de high gain. No caso, ele tem um controle de gain, de ganho, grave, agudo, médio, bass, middle, treble e o volume. E, tem capacitores aqui que não são tão adequados. Também vou revisar os valores dele, ok? Capacitores de cerâmica são interessantes quando você utiliza baixo valor, tá? Valores altos, é melhor utilizar poliéster. Não justifico usar cerâmica, tá? Como, por exemplo, aqui no original, eu vou trocar aqui. Como acoplamento, está utilizando um capacitor de cerâmica. Isso aqui, ele gera um efeito de microfonia. Quando você bate, ele gera uma vibração muito curiosa. Porque o capacitor cerâmico, ele produz um efeito semelhante ao efeito piezo. Ao pressionar ele, ao ele ser submetido sob pressão, ele vibra. Ele muda a capacitância. E, portanto, numa vibração do equipamento, você pode ter aí um comportamento não desejável. Uma pequena microfonia desses capacitores. Fato que ocorre também em alguns equipamentos da Fender original, que usam capacitores de desacoplamento em algumas partes ali. E acoplamento do tipo cerâmico. Então, gera um efeito que talvez não seja muito desejável, tá? Vou alterar, vou utilizar aqui, tem aqui ainda alguns muito estranhos, ok? Utilizando cerâmica em pontos de acoplamento de estágio. O ideal é usar poliéster. Tem uma mistura de poliéster. Isso aqui ainda vai ser revisado melhor. Os tipos de capacitores que estão utilizando aqui para o desacoplamento. E, finalmente, a placa de saída. Esse é o master, ok? Corresponde o quê? Ok. Esse aqui é o controle de reverberação. Reverberação. É o reverb dele. Aqui é a presença. E aqui é o master geral, que entra antes da inversora. Também vai ser desenvolvido aqui uma revisão minuciosa. Quero dar uma limpada nessas soldas. Elas estão bem feinhas. Vamos deixar isso aqui bonito para a banda do Henrique. Que o Henrique é um cara nota 10. E vale a pena ter um excelente amplificador em mãos novamente. E, finalmente, o que sobrou, tá? O que está sobrando aqui. É muito capacitor errado com valor errado. Fio onde não deve ter. Os ground looping estavam meio fora de controle aqui. Foi colocado o fio para tentar reduzir ruído por tudo quanto é lugar, tentando aterrar. E, infelizmente, o transformador utilizado no estágio de reverberação é um transformador que chegou aqui nesse equipamento, como eu mostrei nos vídeos anteriores. Eu estava desconfiado desde o momento que eu olhei ele, porque eu vi nesse transformador de reverberação um detalhe muito curioso. Vou tirar aqui dentro do saquinho e mostrar para vocês. Dá para anotar esse fiozinho amarelo aqui, ó. O toco, um pedacinho do fio amarelo. Quando eu olhei esse transformador e vi esse fio amarelo na primeira inspeção, eu até falei no vídeo, não estou gostando da cara desse transformador. Não sei se vocês lembram. Pois bem, ao medir, primeiro, esse transformador está aberto, ok? Esses dois valores aqui não apresentam resistências infinitas. Ele está ligado como primário e aqui vai para o tanque de reverberação, que seria o secundário. Como primário, ele está passando pelas válvulas, pela válvula, aquela válvula aqui, a V3, do estágio de reverberação, ligado entre o mais B, que passa por aqui, vou botar um pouquinho mais para baixo aqui, que passa aqui, mais B, e entra na placa da válvula. É uma 12AX7 ou 12AT7, aproximadamente 33 ohms de impedância na resistência da placa da válvula. Isso aqui, quando eu bati o olho e vi esse pontinho amarelo, e analisando o tipo desse transformador, eu afirmo para vocês, isso aqui é um transformador de força. Possivelmente, era um transformador de 110 ou 220 para 6 volts ou para 12 volts. Portanto, isso aqui não é um transformador de áudio. Está errado. Não sei se alguém mudou, tirou do projeto original, mas o que chegou foi um transformador que não é um transformador de tanque de reverberação, nem aqui, nem em outro planeta. Dá para usar? Dá. Fica bom? Não. Simples assim. O certo é você utilizar um transformador que ele tenha a impedância compatível com as placas da válvula que você está utilizando lá de cá. E a saída compatível com a impedância, que vai ser no drive da caixa de reverberação. Está bom? Bom, por enquanto é isso. Estamos nesse momento. Sobrando muita coisa aqui. Talvez dá até para montar um outro amplificador. Claro que não é brincadeira. Mas, o trabalho está um pouco difícil. Mas, certamente, vai ficar bom. Ok? Forte abraço. Nós vamos ter cinco vídeos, possivelmente, aqui no nosso canal dessa série. Tchau. 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 Tchau.